Esta casa está para alugar por R$ 4.800,00. Ela pode ser residencial ou comercial, depende do interesse do cliente, do inquilino. Ela possui quatro dormitórios, quatro salas. Ela fica de frente para a Avenida Presidente Vargas. Tem uma copa, uma cozinha, garagem para dois carros. Também pode ser utilizado como garagem, aquela área coberta. É totalmente central, um ótimo ponto comercial.